A nossa convidada de hoje é a maravilhosa Cléa Prado. Fala galera do Papo Furado, tudo bem? Como sempre a gente está aqui no Carvalho Recepções do meu amigo Plínio. Quero agradecer demais o espaço e dizer para você que não conhece o canal, se inscrever que ajuda bastante. Nessa nova temporada a gente conversa com Cléa Prado, psicopedagoga e escritora, e vai falar tudo para a gente de um lançamento de um livro. Então fique ligado. Tudo bem Cléa? Tudo bem Wagner. Muito bom estar aqui, rever a nossa infância um pouquinho e encontrar os amigos. Para quem não sabe, a gente é amigo de longa data, crescemos praticamente juntos. É um prazer ver você e ver o seu destaque com um livro tão bacana. Eu quero começar pelo livro então. Quando surgiu a ideia de você fazer esse livro que é tão bacana, Histórias da Vovó Albertina? O livro surge com a interação da tecnologia, as pessoas, vamos dizer, aquela idade boa, para a turma que já chegou próximo dos 80, 70. Então mais ou menos 2012, 2013, quando a tecnologia ganha mais força, essa geração vai conhecer a tecnologia. Então é divertido ver as pessoas com mais experiência conhecendo algo que é muito mais do universo, vamos dizer, nosso, ou da criançada hoje, que já nasce clicando tudo quanto é smartphone por aí. Só para resumir, a história então é uma pessoa mais de idade, mais idosa, que se inteira das relações tecnológicas? Com tecnológicas e quem apresenta essa interação tecnológica são os netos. Que já tem esse, fazem parte do seu universo, vive isso muito diariamente e uma avó que não conhece. E essa avó então vai conhecer a tecnologia e não deixa de ensinar os netos a boa interação, a conversa como nós estamos tendo aqui. Nós sabemos que a criançada hoje gosta muito mais de uma tecnologia do que a boa conversa. É, de jogar no joguinho, fica o tempo todo no tarde. Exatamente, mas olhar nos olhos e conversar é muito bom. É muito bom. Então é uma interação, a avó ensina os netos a conversar e olhar no olho e eles ensinam a avó a usar um telefone, a usar uma tecnologia. E aí surge uma conversa boa. E nessa conversa boa eu faço uma homenagem aos meus cinco sobrinhos. Você tem cinco sobrinhos? Tem cinco sobrinhos. E quantos filhos? Dois filhos. São sete no total. São sete no total os netos da vovó Albertina. Na verdade cinco estão na história e dois estão caminhando pelo carro. Estão aí trilhando novos caminhos. Beleza. E você como psicopedagoga, você sentiu a necessidade das pessoas entenderem isso? De olhar no olho, a importância. E dos pais também como educadores, dos filhos, de mostrar que não é só dar o tablet para o menino para ele descansar, deixar quieto. Que tem que ter uma interação entre pais e filhos? É extremamente necessário. Nós vivemos num mundo tecnológico, importante, gosto. No entanto, nada substitui uma boa conversa e olhar nos olhos. Então essa criançada que está crescendo precisa cada vez mais disso. Nós pais, ou eu como mãe, ou como psicopedagoga, tenho colocado isso não só nas minhas conversas, nas minhas palestras para pais e professores, mas também com os amigos. É importante essa interação. Faz muita falta. Faz muita falta hoje em dia. E como você se tornou essa pessoa que lida com esses assuntos hoje? O que você... Quando você era criança, você pensava assim, ah, vou ser psicopedagoga. Acho que ninguém fala isso. Não. Como que você chegou até onde você está hoje? Como é que é a sua formação? Eu comecei com magistério. Fiz magistério porque minha mãe, na verdade, nossas mães mais antigas, tinham que obrigar a formar. Então tinha que fazer magistério a pedido da minha mãe. Num primeiro momento eu não queria fazer, mas eu me encantei e apaixonei. Mas trilhei outros caminhos, fui fazer design de interiores, trabalhei nessa área, mas quis e amo ter voltado para a educação. E aí fui mesmo trilhando esse caminho de aprendizado, de conhecimento. Hoje eu sou uma apaixonada. Faço o que eu amo. Na verdade eu não trabalho, eu me divirto trabalhando. É bom quando a gente faz o que gosta. Eu também faço esse programinha, que não é dos melhores, mas eu gosto de fazer. Deixa de modéstia, é excelente. Não, não, está melhorando, a gente está melhorando. Eu queria que você pegasse o livro e mostrasse para a gente e para os telespects que estão nos assistindo. Ok. É bacana demais as histórias da Vovó Bertina. Vou ter o prazer de autografar o seu aqui, né? Não, faça isso, faça isso. A gente gosta. A vantagem de trabalhar com Papo Furado é essa. A gente ganha livro, a gente ganha disco, a gente ganha tudo. É muito gostoso e fica inteirado do que está acontecendo de melhor. Porque eu falo que a gente dá uma peneirada, né? Porque tem um mercado aberto, um grande mercado. A gente encontra de tudo, mas muita coisa sem conteúdo de verdade. É bom quando a gente tem um negócio que a gente sabe que vai gostar. E é voltado para as crianças ou para todo mundo? Para todo mundo. É lógico que é uma história infantil. Então, ela tem caráter mesmo para criança. Mas, à medida que foi lançado, eu tenho tido muitos bons feedbacks dos adultos. Que ao ler o livro, não só se vê na situação, como desperta para uma outra situação. Essa do olhar nos olhos, por exemplo, né? Que a gente está mencionando aqui. Então, eu tenho tido bons retornos de adultos, mas é criançada. Lógico que, por ser psicopedagoga, eu dei o enfoque para quem está, para a criança que está em alfabetização, né? O mercado é carente de livros com essa vertente. Então, eu dei esse enfoque até por conhecer. Mas, sim, não impede dos adultos lerem. E os adultos que estiverem lendo, por favor, manda seu feedback. Até porque o livro tem continuidade. Isso aí. Onde que acha para comprar? Eu quero encontrar. Eu acho num site, se eu... Tem um site da Cora, que é a Editora. Editora Cora. Editora Cora. Quando você quiser falar para os caras, olha para aquela câmera. Ok, Editora Cora, que então é a editora que faz a edição. E ele tem um selo pedagogicamente correto, né? Então, passa por uma curadoria. E essa curadoria deu um selo pedagogicamente correto. E aí, então, ele vem. Tanto com a Editora Cora, no site da Editora Cora você compra. E já tem algumas livrarias disponíveis. Bacana demais. Então, entrevista. Não fica... É, entrevista ou não? Não, autografa. Autografa, gente. Vamos fazer o autógrafo. Autografa aí, que eu quero ter um livro desse aí. Eu vou colocar na minha estante. Juntar com os demais que eu já tenho. Mas é muito bom ter essa história. É bom falar com o pessoal, gente. Se você quer dar uma educação de qualidade para o seu filho, diferenciada, é bacana você ter as histórias da vovó Albertina. Porque aí você vai conhecer um outro tipo de história. É ou não é, Clé? Com certeza. Não que a turma da Mônica não seja legal. Não que os caras... Mas eles já têm um viés que todo mundo conhece. Esse é um livro diferente. Com uma outra pegada. Que mostra um outro jeito da criança ver o mundo. E também do adulto interagir com o filho, com essa criança. Até para que hoje a gente vê muito um conflito entre as gerações. Elas são diferentes. Ainda bem que são diferentes. Mas elas se complementam. Claro. Então esse é um viés importante. E se você quiser ter isso na sua estante. Histórias de vovó Albertina. Derem o prazer de autografar também o seu livro. Bacana demais. A gente fica muito feliz. Mais alguma coisa, Clé? Que você queira destacar da sua vida, ou carreira, falar para os outros? Você tem algum Instagram? Alguma coisa de projeto que você queira falar? Eu tenho Instagram, tenho duas redes, tanto no Instagram quanto no Facebook. Tenho um site muito ligado à educação e à educação inclusiva, que é um dos motos do meu trabalho. Então fala o site que a gente vai colocar no TV. www.cleaprado.com.br E as redes sociais, Facebook e Instagram, Cléa Prado. Cléa Prado. Fá sim. Você digita lá e acha ela. Acha o livro, acha a história dela. Nos encontramos, quem sabe, para novas entrevistas, novos cafés, novas amizades. Claro. A gente é bom. É network, né? Encontrar gente bacana, gente inteligente, que vai gostar de um trabalho tão bacana. Adorei conversar com você. O prazer foi meu. Adorei te rever. Esse encontro. Dê um beijo na sua mãe. Claro. Na sua também, no seu pai. Tá dado, tá dado. Na sua família, seu irmão, que é muito meu amigo, suas irmãs, Miriam e... Milene. Milene. Todo mundo. Um abraço, um beijo. Adoro a família. Que bom. Pessoal, muito obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde. Amigo, me conte depois. Claro. Galera, fica aí, ó. Dica de livro, a Vovó Albertina. Sensacional. Veja e confira. Obrigado. Obrigada a você. Papo furado.